Esse é o programa UERJ da Samba. Sua alegria arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje Marcelo Misaí Lids, o bailarino e coreógrafo que soube, como poucos, unir o erudito e o popular em sua carreira artística. De origem grega, ele nasceu em Montevideo, nosso vizinho-hermã no Uruguai, e veio para o Brasil pequeno com a família, aos seis anos de idade. Iniciou os estudos de balé em São Paulo, mas depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde pôde se aprimorar profissionalmente, ingressando no Teatro Municipal. Na década de 90, ele já dançava com Nora Esteves, Ana Botafogo e Cecília Kers, as grandes bailarinas da instituição. Em 1998, a convite de Marcos Lunes, produtor de balé e diretor da Unidos da Tijuca, ele fez seu primeiro desfile como coreógrafo da Comissão de Frente da Escola do Pavão. Elogiado pela crítica, Marcelo seguiu na gremiação, obtendo notas máximas e arrebatando o primeiro estandarte de ouro, o cobiçado tropéu, em 2002, com o inesquecível desfile do Barquinho, em homenagem à língua portuguesa, que nós, professores da disciplina, amamos também. Foi muito bonito ver aquela nau lusitana nas águas da Sapucaí. Depois, ele esteve no Salgueiro, onde ganhou mais dois troféus, e na Vila Isabel, pela qual conquistou o estandarte em 2009, com enredo dedicado ao Teatro Municipal, à sua casa. Desde a década passada, ele atua como coreógrafo da Beija-Flor de Nilópolis, continuando a ser um dos mais renomados profissionais da grande ópera popular do Carnaval. Querido Marcelo Misaelides, seja bem-vindo aos estúdios da nossa Rádio UERJ. Está sendo um prazer estar participando dessa entrevista com você e poder falar para todos os universitários da UERJ. Muito obrigado, Marcelo. Diga-me cá, o seu ingresso no mundo profissional da dança foi razoavelmente tardio, né? Na Europa, se começa com sete anos e você já era adolescente. E só se deu quando você saiu de São Paulo e veio se trimorar no Rio, construindo uma vitoriosa carreira no municipal. Sabemos dessa parte, mas como surgiu a paixão pelo universo das escolas de samba que o fez se tornar um dos maiores coreógrafos das comissões de frente da Sapucaí? Como foi isso? Eu comecei a ter contato com alguma coisa com relação ao balé clássico através de um programa que existia na Rede Globo, que eram concertos para a juventude, que passava domingo pela manhã. E como eu tinha já dentro da minha família o hábito da música clássica, de ouvir óperas, havia essa estrutura de estímulo inicial, certa vez chegou nesse programa matinal que iria tratar sobre Tchaikovsky e outros compositores as questões, evidentemente, do repertório de Tchaikovsky muito voltado para balé. Aí tinha uma manhã uma apresentação de Mikhail Baryshnikov. Caramba! E aí, para eu que era jovem, aquilo era uma coisa extremamente empolgante e curiosa, porque toda a cultura russa, inclusive, era muito complicada de se ter acesso por conta da cortina de ferro, enfim, né? A própria ditadura também no Brasil dificultava essa acessibilidade, vamos dizer assim, né? E nisso eu comecei a ficar intrigado com isso, porque como jovem gostava muito de esporte, gostava muito da música clássica, e por acaso, naquela época, a minha primeira namorada era bailarina. Então eu ia buscá-la nos ensaios, nas suas aulas, etc. e tal, e eu ficava lá ouvindo aquelas músicas, aquela situação, e ainda jovem, todo empolgado, romântico e tal, aquilo foi ocupando o meu imaginário, né? E aí foi aí já tardiamente, a nível internacional, mas ainda cedo para os níveis nacionais, que eu comecei a me dedicar à dança com 17 anos. Então foi assim que eu comecei o balé, mas a única companhia clássica que existia no Brasil era no Rio de Janeiro, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, quando eu estava próximo a fazer 18 anos, eu vim para o Rio de Janeiro, porque sabia que a única possibilidade era aqui, e tive a sorte de ter contato com os principais professores que o Rio de Janeiro tinha, que era a Tatiana Lescova, uma grande mestra francesa de pais russos, que vai completar, inclusive, esse ano, 100 anos de idade, e foi uma das minhas mestras iniciais. Aldo Lotufo, que foi o primeiro bailarino do Teatro Municipal, um dos célebres mais conhecidos bailarinos brasileiros do passado, e a professora russa Eugênia Feudorova. Então, eu tive essa possibilidade. Como eu era um dos rapazes, vamos dizer, muito jovens para aquela época, eu tinha uma atenção muito exclusiva desses professores. Tempos depois eu fui trabalhar na Associação de Balé do Rio de Janeiro, que era da Dallahuasca, e lá ela tinha um staff internacional com Desmond Doyle, que era do Royal Ballet, tinha dançado com a Margot Fontaine, tinha feito parte de um momento histórico muito importante do Royal, e ele me preparou durante alguns anos para a técnica de partner, de acompanhar as primeiras bailarinas. E o professor Jorge Siqueira, que me deu um condicionamento técnico. Então, eu consegui trabalhar dois expoentes, que em pouco tempo, de três, quatro anos depois, eu já estava meio credenciado a ser um dos primeiros bailarinos. Rapidamente, eu estava dançando com a Nora Stavis, e eu cheguei no Rio de Janeiro em 86, e em 91, cinco anos depois, já estava sendo convidado para ser primeiro bailarino do Teatro Municipal, porque tinha dançado já com Ana Botafogo, Cecília Cash, no Festival de Dança de Joinville, que é um dos festivais mais importantes de dança no país. Então, a minha carreira foi muito rápida, vamos dizer assim, do período que eu iniciei, que eu cheguei ao Rio de Janeiro praticamente com 18 anos, aos 23 anos, era o primeiro bailarino mais jovem do Teatro Municipal. Então, foi uma ascensão muito rápida nesta linha acadêmica da minha vida com relação ao Teatro Municipal. Aí foi um período que eu saí do Teatro Municipal e comecei a fazer um trabalho solo, que era sobre a vida de Nijinsky, os últimos dias de Nijinsky, que era para tentar fazer um espetáculo que mostrasse um pouco o viés do bailarino, e não da bailarina que é muito conhecida no Brasil. Então, de uma certa forma, lancei esse espetáculo para tentar mostrar uma outra faceta do que é um bailarino, e a história um pouco da dança. E foi nesse período que eu conheci um produtor, que era o Marco Lunes, como você apresentou no início, que era o produtor desse espetáculo, que era coreografado pelo Fábio de Mello, que Fábio de Mello era o grande coreógrafo das comissões de frentes, consagradíssimo, e um divisor de águas. Trabalhou com Rosa na Imperatriz. Sim. Mas, enfim, este meu produtor, ele era genro do Fernando Horta. O Marco estava namorando a filha do Fernando Horta naquela ocasião. Então, ele fazia parte da diretoria da escola, ele estava muito ligado nessas questões e percebia que precisava de alguma estrutura mais profissional para tentar lidar na questão competitiva das comissões de frente, uma vez que tinha o Fábio de Mello e o Carlinhos de Jesus nadando de braçada nesses desfiles. E ele vendo como que o processo de criação se dava, como o processo de fazer um espetáculo de dança se dava, ele percebia que muitas coisas eram soluções que eu mesmo estava propondo. Porque uma parceria de criação com artistas geralmente é isso, você tem que entender o universo daquele artista e ter esta troca. E o Fábio fazia isso muito bem. Por isso que ele sempre obteve excelentes resultados no Carnaval. Esse marco é ótimo, já nos mostra essa integração entre o profissionalismo do acadêmico e o amadorismo anterior das escolas de samba que não se prepararam para se converter em espetáculo conforme a conjuntura ditou. E eu quero que você me diga então, isso foi em 1998, se após 25 anos houve essa evolução e que experiências marcaram nesses 25 anos você? Porque nós sabemos que o Teatro Municipal da Vila Isabel foi algo que o marcou, esse barquinho da Tijuca em homenagem à língua portuguesa também, a experiência na Beija-Flor. Esse processo é uma coisa que foi se dando também com o próprio sentido da evolução do espetáculo, do Carnaval. Cada vez mais a gente foi percebendo que o quesito comissão de frente, em função dele necessitar cada vez mais liberdade no processo criativo, foi tirando a limitação que acontecia com relação de regulamentos nele. Então, a partir de algumas quebras de liberdade para o crescimento do enredo, do quesito, foi abrindo o leque de possibilidades. Então, antigamente, como a gente falava, a gente se preocupava basicamente com uma coreografia em comissão de frente. Com o passar do tempo, virou uma grande produção de comissão de frente, onde que envolvem efeitos, onde que envolvem alegorias, onde que envolvem... Dramaturgia, até eu diria, há uma dramaturgia. Sobretudo, porque o que tem que acontecer na comissão de frente é um contexto de síntese absoluta para que você possa dar protagonismo a uma cena que gere essa protofonia daquilo que vai ser assistido logo após a comissão de frente. Perfeito. Então, isso foi muito enriquecedor para os projetos como um todo, mas eu acho que é difícil a gente citar uma, porque cada uma tem um investimento específico no enredo e pouco você pode tirar de proveito de uma experiência para outra. Às vezes você tem que voltar a viver experiências completamente novas, você abandona todo aquele conceito e volta. Então, por exemplo, teve comissões de resultado de alta popularidade, vamos dizer assim, de resultados que marcaram muito, como você citou a do Teatro Municipal, como a do Barquinho também na Tijuca, em função dessas questões de síntese. Teve também a de Angola, que eu fiz com a Rosa Magalhães, que era uma savana. Maravilhosa. Teve a do Mineirinho, que era uma carroça que depois virava uma catedral mineira toda de ouro, onde saía a Marquês de Sapucaí de dentro. E teve uma que fala um pouco de um universo que você conhece muito, que é o de Noel Rosa. Eu trouxe também a questão dos malandros do Llan, que eram as caricaturas do Llan, que era como se fosse aquele povo do samba descendo o morro dos macacos de Noel Rosa e descendo para 28 de setembro. E eles, com seus violões, esses violões que viravam as cabrochas, que depois viravam a mesa de bar, e aquela poesia onde depois os compositores, esses malandros do Llan, esticavam o braço e o violão caminhava, deslizavam para os braços dos compositores. Então, que talvez, às vezes, eu gosto dessas comissões de frente, que elas vão mais numa certa leveza, vamos dizer assim, de comissões de frente tradicionais, e que você consegue resolver com elementos de adereços de modo mais criativo. Mas é bem verdade que uma coisa que eu acabei influenciando muito foi a questão da volumetria no Carnaval. Então, como a gente, a partir de vestido de noiva na Tijuca, com um barquinho de papel, a gente começou a observar que a introdução de elementos com volumetria maior demarcava um espaço mais contundente de diálogo da comissão de frente com esses elementos, que começavam a induzir a uma certa cenografia. Aí, no teatro municipal, que eu trazia as camas dos artistas, como se fosse o grande sonho dos artistas ter um palco, quando essas camas se reuniam, o sonho virava realidade. E aí, esse palco se desmantelava e tinha toda essa questão apoteótica, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, aí começou a entrar essa influência, vamos falar assim, de volumetria, que às vezes acabou gerando a questão de utilizar alegorias para compor a ideia cênica das comissões de frente. E hoje em dia, as comissões de frente ocupam esse espaço já bem trabalhado dentro da relação alegórica das escolas. É uma coisa que já tem que ser trabalhado. Mas eu tenho um carinho muito grande por todas. É difícil citar uma, porque todas é uma grande aposta. Caro Misaelides, um prazer enorme ter tido essa conversa única com um amigo. E esperamos nos encontrar nas fronteiras entre o popular e o erudito na grande ópera popular do Carnaval. Saudações, oergianas. Muito obrigado, Luzicato. Foi um prazer falar com você. Estou à tua disposição. E vamos marcar um dia para a gente estender essa conversa que foi muito prazerosa. Ótimo, amigo. Ótimo. Um grande abraço para você. Outro, meu amigo. UERJ da Samba. Produção, Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE.